Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês a utilização do aparelho que nós adquirimos na clínica Fisocita para otimizar o tratamento dos nossos pacientes ortopédicos, o aparelho Recupero da MMO. A grande sacada desse equipamento é que ele acaba mesclando tanto o uso do laser junto com o uso do ultrassom. E aqui no caso, eu já deixei preparado aqui o paciente Chacungel na região do epicôndio medial do cotovelo, onde nós vamos fazer uma aplicação, utilizando até os protocolos já pré-determinados pelo equipamento, então eu venho aqui e vou selecionar o protocolo desejado. Então tem aqui, epicondilite, e ele já me dá a frequência que eu vou utilizar, a intensidade do ultrassom, o tempo de aplicação, o pulso determinado, a potência e o tipo de laser, aquele mesclando laser tanto vermelho como infravermelho. Eu posso já disparar o aparelho, ele já está ligado, mas ele só começa a funcionar a partir do momento que o era, então do cabeçote do aplicador, ele entra em contato com o epicôndio do paciente. Então tudo programado, aparelho acionado, eu agora vou posicionar ele na região. E aí repara que de imediato ele já entra então associando a aplicação do ultrassom junto com o laser, de forma concomitante, o que irá otimizar os nossos resultados no sentido de analgesia, então para aliviar a dor que o paciente vem sentindo na região do epicôndio do medial, assim como a regeneração tecidual e ação anti-inflamatória. Então o uso de forma concomitante do laser junto com o ultrassom acaba potencializando esses efeitos e otimizando o nosso tempo de aplicação. porque eu não preciso aplicar primeiro um ultrassom local para depois vir e aplicar um laser. Então a gente ganha tempo e otimiza os nossos resultados com o paciente. E o fato da gente ter uma aplicação com o uso do laser durante todo esse procedimento é algo que acelera muito a regeneração tecidual, pois o laser nós estamos, lembra, combinando não só o laser vermelho com o laser infravermelho dentro de um protocolo que foi pré-determinado pelo próprio equipamento. Então eu selecionei dentro dos protocolos, um protocolo que já estava pré-determinado, ele já me deu o tempo de aplicação, a frequência, a intensidade, o tipo do laser no qual ele associou o laser vermelho e o infravermelho, todos os protocolos que foram estabelecidos mediante estudos científicos realizados com o equipamento recupero da MMO. Então um recurso que veio não para somar, mas para multiplicar realmente os nossos efeitos terapêuticos na prática clínica do tratamento dos pacientes ortopédicos, os pacientes com lesões musculoesqueléticas em geral. Então eu posicionei o paciente com os braços cruzados, ele está com o braço cruzado atrás da cabeça, o que acaba expondo muito bem a região alvo, para que eu possa aplicar então de forma direcionada, atingindo então realmente a zona alvo durante a aplicação. Então eu trago para vocês esse recurso, que é o equipamento Recupero, um equipamento que nós adquirimos aqui na clínica Fisocita, visando otimizar os nossos resultados com os nossos pacientes. Aos profissionais que são da área da saúde e não conhecem esse recurso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar representantes que são representantes oficiais para a revenda do equipamento, onde vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, tirar as dúvidas de vocês, saber um pouco mais sobre o equipamento, seus efeitos terapêuticos, a forma de aplicação. Então é um aparelho até que muito intuitivo para a aplicação do profissional. Como eu disse, nós temos protocolos já pré-estabelecidos e outros protocolos que podem ser feitos pelo próprio profissional, onde ele monta esse protocolo. Então aqui ele finalizou o tempo de aplicação, seu tempo aí de 4 minutos, dentro dos parâmetros já pré-estabelecidos. Então este é o equipamento, o recupero, onde nós temos a associação do laser junto com o ultrassom, otimizando os nossos resultados para a prática clínica no tratamento dos pacientes ortopédicos. Mais informações na descrição do vídeo. Um abraço e fisioterapia especializada a todos! E aí Tchau! 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 Tchau!